Olá galera e bem-vindos ao canal de fazer gameplay. Hoje trago esse jogo que se chama Yoko's Island Express. É um jogo estilo Metroidvania, com um estilo assim bem diferenciado de gameplay. Decidi trazer esse jogo, vou começar uma série desse jogo. Eu resolvi o seguinte, toda sexta-feira eu vou fazer uma série de um Metroidvania. Então, não é que eu vá começar hoje e terminar hoje, mas vai fazer um jogo. Toda sexta-feira agora vamos ter Yoko's Island. Até as pessoas enjoarem, né? Quando as pessoas enjoarem, aí a gente parte para outra. O que dá? Não dá. Mas eu acho que já tem um segredo ali. Mocoma's bitch. 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 Parece que somos o carteiro. A gente faz parte dos carteiros e a primeira missão é a gente entregar esse badge aí que a gente recebeu aqui. Beleza. Então, pelo jeito, o X. O X é o mapa. O mapa é o Y. O mapa é o Y. Então, a gente tem o nosso personagem, que ele é tipo um insetinho. Tem um nome esse bicho aqui. É... Scarvelho? Não. Eu não sei. E aí, é isso. Vocês estão vendo que tem dois botões aqui que eu estou apertando. E cada um está apertando algo aqui. Cada um aperta algo. Na verdade, a gente está aqui revivendo... É... Alguns antigos jogos de pinball. É um Metroidvania com pinball isso aqui. Aqui a gente precisa de 30 frutas. Por enquanto, só tenho 12. O louco. Mas... Nossa, susto. Onde você pensa que está aí do carteiro? Isso aqui é meu poço. Se você quer passar, você vai ter que pagar a taxa. Aquilo que eu quero cresce nas... Nas montanhas acimas. Esse cogumelo. Eu desejo... Tenho um amplo desejo por ele. Então, você me consegue um cogumelo. E eu te deixo passar por aqui. Beleza. Então, o pequeno não vai me deixar. Mas... Agora, eu consegui... As frutas que eu precisava para poder passar por aqui. Beleza. Beleza. Olha só. E aí, a gente tem que conseguir esses desafios, né? Se a gente quer passar. Opa. Volta lá. Volta lá. Eu quero fazer os desafios. Aí, ó. Agora, do outro lado. Tem que ter... Tem que fazer o desafio do outro lado. Ó. Não. 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 Aê. Bom, eu consegui. Agora, a gente só tem que chegar lá em cima. Não, filho. Aê. Mas tem um negócio para bater ali. Não, eu quero bater ali. Não. Ali. Será que não... Ah, dá. É sim. É, tá. Beleza. Vamos tentar voltar um pouquinho atrás. Eu quero ver o que tem aqui, ó. Eu quero ver o que tem pra cá. Ah, não tem nada. Não tem nada, não. Não tem nada, não. É pra cá mesmo. Agora, pra acertar, boa. E aí, a gente vai pra cima. Pra cima. Chegamos aqui. Quebrar esse negócio. Pera, 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 pera. O que que é isso? Então, isso é mais uma quest, né? Mais uma quest. E... Como é que chama? Bonifica quem encontra todos esses carinhas. Z, z, z. Aqui, a gente precisa de... Pinta. Conseguimos. Subi. Abro o baú. Encontrei um... Uma língua. Uma língua de gato, né? Eu acho que chama língua de gato, sim. Ha! Noisemaker. It's not post-con. Quase A to blow your horn. Poo! 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 Tem coisa pra baixo. Tem coisa pra baixo. Beleza. Aqui pega as coisas. Não, goto pra cá, ó. Pão. Boa. Ah, aqui chegamos nessa passagem. Tem pra cá. Pra cá e pra cá. Não. Ué, voltou, voltou, beleza, passei, passei, pôo pra cima, ué, aí ó, I like to come up, bom lugar pra pegar funghi, ah, ele fala que é o melhor lugar pra conseguir os, tem que tomar cuidado com os cogumelos, porque tem vários que são venenosos, aqui ó, pão, subi, beleza, aqui, ah, pera, pera, tinha coisa ali, hein, tinha coisa, tinha coisa pra falar, tinha vários desses vans aqui, ó, pão, peguei vários, uou, beleza, salvei, salvei, vamos aqui, ó, pão, aqui não dá pra quebrar, dá sim, dá sim, opa, quebrei, ué, pegamos mais fruta, vamos pra cá, vamos pra cá, aqui ó, pão, pão, vamos quebrar, vamos quebrar, ué, agora tem que ir do outro lado, do outro lado, filho, do outro lado, aí, aí, mais uma, não, mais uma, ué, completei, pegamos algumas cruz aqui, pegamos, e agora, do outro lado, filho, não, vamos de novo, uou, boa, vamos pra baixo, ah, tá, pra baixo é só, não, aqui e, boa, saí daqui, vamos pra direita, aqui, preciso de 30, preciso de 30, vou entregar, pera, 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 deixa eu ver se não tem o que fazer pra cá, tem sim, tem uma passagem secreta aqui, mais 30, ah, tá, beleza, mais um baú, vou pegar, mais um baú, não é não, aqui, aqui, aqui tem a passagem, beleza, aqui, vamos pra cá, coloco 30, beleza, ah, encontrei mais um, mais um carinha, mais um carinha, dá pra passar por aqui, não, pra cá, então, boa, aí, subi, ó, ali tem um outro, ali tem um outro, já vi que tem um outro, ali, aqui, pão, 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 boa, nossa senhora, nossa senhora, vamos ver, pra onde, ah, tá, eu volto pro começo, volto pro começo, então, vamos pra direita, ó, tá chegando o cogumelo, tá chegando, vamos lá, não, filho, pronto, beleza, ah, beleza, vai de novo, aí, quebrou, boa, boa, ah, caramba, boa, cheguei no topo, mas, ah, vamos pegar o cogumelo logo, peguei o cogumelo, agora tem que voltar aqui, né, tem que entregar o cogumelo, ô, bichão, bichão, vamos subir aqui, ó, de novo, eu quero pegar todas as frutas ali, hein, eu acho que eu deixei muita fruta pra trás, vai, vai, não, vai, toma, aí, ah, eu queria ter ido, pra direita, pra ver se a gente pegava, ah, caramba, vem pra cá, ah, caramba, que foda acertar aqui no meio, hein, boa, mais um, boa, aí, consegui, agora volta pra cá, agora volta pra cá, pra ponta, isso, agora, não, vem pra cá, não, consegui, 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 ô, louco, consegui mais fruta, não, de novo, de novo, isso, não, não, a tapela, assim, ó, assim, ó, ae, peguei mais frutas, e aqui, ah, boa, de novo, ae, isso que eu queria, isso que eu queria, isso que eu queria, não, 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 ai, oh, aqui, e pau, isso, boa, garoto, ae, agora pega, ai, 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 vai cá, caramba, isso, não, isso, e agora pode subir, a gente pegou tudo, opa, o que que é isso? Nossa, e ali, ó, ali pra cima tem um daqueles bichões, será que tem como ir? Não sei, não sei, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar, aqui pra cima eu queria ver o que que tem, se eu usar isso aqui, ali, ah, é só um mapa, mais grande, ali tem um, tem um bicho ali, hein, será que tem como ir? Vamos tentar voltar, vamos tentar voltar pra esse bicho, Ah, caramba, ah, caramba, não, 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 tá indo, é, não, deixa quieto, vamos pra frente, De repente seja mais pra frente no jogo Se não consegue ir Metroidvania funciona desse jeito Se você não consegue ir agora É porque não é pra ir agora Não é pra ir agora Ué É aqui Ah, eu acho que era pra cá Pra cá Pra cá Pra cá de repente É pra cá, eu acho que era pra ir Aí vem pra cá Vem pra cá Vem por aqui Aí desce Oh, what is that delicious scent Is that cove mushroom Aí eu posso dar O cove mushroom Que é o que ele quer Ou poison stone Que faz a pessoa adormecer E aí E aí Eu vou dar o poison Pra ele adormecer Pra ele adormecer Pra gente poder passar Se não Eu acho que a gente não ia conseguir passar Eu acho que se eu desse o outro Eu não ia conseguir passar Ele ia me infernizar a vida Aqui pega Aqui pega Negócio Estoura isso aqui Vamos Destruir isso Aí vem pra cá Vem pra cá Ó, mais um personagem Mais um personagem Aqui Aqui O que que é isso? Ah, então são partes Como chave Chaves Tem que encontrar um certo número Pra poder abrir a porta Interessante Interessante Meu camarada Vou pegar a terceira E última chave E aí Vamos passar Vamos passar desse trecho aqui De novo De novo Pão Beleza Passei Vamos pra primeira porta Aqui Uau E vamos para por aqui A gente continua Na próxima vez Beleza? Então obrigado Por ter acompanhado Minha gameplay Se continua ouvindo Deixa aquele like Se inscreve no canal E à la próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho